E aí pessoal tudo bem com vocês? Zoopman aqui e vamos para mais um vídeo de Dead Space Na última parte a gente parou aqui né, depois de ter salvado a gente pegou o módulo de gravidade né Que deixa os bugs mais lentão Então vamos continuar aqui que a gente está em busca de um cartão As bambina ficou escuro Não sei se... Corre pra cá Vira, 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 vira Vamos lá Tem um melhor lugar aqui Ok Que se tem tem lugar aqui? Beleza É bem Fala 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 Eu não sei o que está aqui. Eu não sei o que está aqui. O que é isso? Eu não sei se eu não sei se eu não sei. Meu Deus. Vamos lá. Ok Beleza, eu não vou largar para ir para cá mesmo Meu amigo O seu módulo de espacial deve ser capaz de te ajudar sem o nosso mecanismo Tá Beleza, eles falaram que Se fudir é isso aí Eles falaram que eu se fudir Meu Deus, não se veem Meu Deus, não se veem Meu Deus, não se veem O que é isso? 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 O caro 8 está fechado Nós conseguimos voltar para o depo de repos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tranquilo, tranquilo Olha só Olha só O que é isso? Eu sou muito ruim nesse jogo. Beleza, vamos lá então, a gente tem que ser rápido e conectar os dois braços, a gente conectou isso. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Há, porra, porra. Reclimando o termo do trama. Por favor, sejam aqui. Vai lá, te deixe. Gostei. Caramba, velho, que susto. Isaac, você fez isso. O tram está bloqueando todo o sistema. Se você usar o computador online, você poderá chamar o tram desde a sala de controle. Mais rápido, mais melhor. Eu posso ouvir algo escravar lá fora. Tranquilo! Porra! Porra! Caramba! Caramba! Amigo! Eu estou morrendo do coração. Eu estou morrendo do coração. Isso, isso! Meu Deus! Caramba! Eu sou tonto, eu vou salvar aqui. Eu sou bobo! Eu sou bobo! Eu vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui. Beleza! Salve! Lago aí para salvar é mó fácil, né? Tirar uma fotinha aqui e já é. Beleza! A gente entra aqui. Está tudo fechadinho. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Eu estou em choque, velho? Estou em choque! Cadê o jogo? Cadê o jogo? E aí? Tchau! 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 Isso aí? Tchau! Tchau! Eu já não sei mais onde eu tenho que ir. Eu me perdi o kielo! Beleza, eu não tenho aquele bong ainda, então os dois estão ali, moscando e outro aqui se fudendo. Ah tá, liguei um lado só, vou ligar o outro lado. Maravilhoso, que bonito, que gostoso, que tesouro. Beleza, vamos lá. Eu vou morrer aqui ó. Isaac, isso é Kendra. Parece que a porta do restaurante está fechada. Deve haver uma chave em uma baixa em uma baixa. Ah, não é? Eu não tenho nada de ver. Tá. Vem tranquilo, amigão. Vem tranquilo que você vai ver. Vem tranquilo, amigão. Vem tranquilo que você vai ver. Vem tranquilo, amigão. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo, amigão. Vamos lá. Ah, tiorro. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ficou vivo depois de morrer, mano. O que é isso? Está suave. Quer dizer, eu estou meio cagando nas cartas, mas está suave. Eu tenho três balas. Isso é bom? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Ah, tá. Vamos ver quem pode mais chorar dentro, amigão. Quem pode mais chorar dentro? Ah, porra! Acho que ele pode mais que eu. Ótimo. Caramba! Que susto! Para de fazer isso, gente! Meu Deus! Caramba, velho! O jogo tem um som mó sinistro, mano! Estou com medo! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Você vai aqui! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! O que é isso? Não sei nem que a gente morreu com a gente ali, só atualizar o chote. E atualizar o quadro da... 3, 6, não. Visão quarenta e feituosa. A noção que só dá... ...delizão. Ok. Caiu. A viva agora. Sabia que a tá vindo. Ah tá, a vintar tá cheia. Beleza. Tá suave, tá suave. Quer dizer, não tá tão suave assim, mas tá suave. Ah, porra. Mentira, não tá suave não. É suave esse, porra. Mais um aqui. Ah, tá vindo jantando. Acho que eu vou morrer. Não. Mais um aqui. Cancela, cancela, galera. Maravilha. É isso, pelo amor de Deus. O baguio tá do bravo, mano. Segura comigo, hein? Não. É, bichinho. Não. Eu só iria sair correndo daqui e vazar. Que medo. Que medo. Que medo. Vai lá. Que medo. Tá fechado. Por que que tá fechado? Agora eu tenho que ir lá. Ah, moleque! Use power nodes to upgrade your weapons at the rig. Não quero melhorar nada não, como é que eu vou? Tá saado, cara. Peraí, peraí. Obrigado, hein. Vamos ver o que mais tem aqui. Isso é isso, Isaac. Take the board back to Trans Control and plot it into the computer array. That should get the Trans System back online. Oh my God. Só atirei na cabeça dele. Oh my God. 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 O que é que eu estou vendo? Beleza. Tem que usar aquele salve assim, né? Quá? Ahn... Eu vou salvar aqui. Vai. Beleza. Ok, ok, ok. Acho que eu vou passar aqui. É aqui, né? É aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. É aqui. É aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, como que é estranho. Isso tá todo mundo morrendo. Tem esses bichos. Eu acho que tem uma quarentena aí até lá. Vamos lá. Você está fora da sua ligação, Hammond. Esse é suicídio. Nós vamos morir aqui. Sua confiança em mim é muito notável, Miss Daniels. Mas eu tenho uma missão para completar e é exatamente o que eu vou fazer. Com ou sem você. Nós entendemos? Vamos lá. É aqui. É aqui. E agora é a bonde. Ótimo. Tá mas antes de ir embora, né pessoal. Já deu mais de 20 minutinhos. Vou terminar esse vídeo por aqui. É isso aí pessoal, espero que tenha gostado Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu agradeço muito mesmo Se você gostou, deixe seu like aí pra ajudar Falou, até a próxima É nice